Olá pessoal, tô chegando, trazendo mais informações pra vocês. Hoje é terça-feira, 14 de dezembro de 2021, na descrição o link para esta matéria. Bolsonaro é intimado a depor em inquérito sobre ataque hacker. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, o seu dislike. Na descrição do vídeo tem chave Pix, tem conta bancária. Seja um apoiador e um colaborador do nosso canal. Live política às quintas-feiras, porém, só depois de Natal, gente. Porque tem aí cantada de Natal, os ensaios aumentaram e a gente vai ficar impossibilitado de fazer as lives aí nas quintas-feiras até o Natal, depois volta ao normal, hein? Bom, o presidente Jair Bolsonaro recebeu uma intimação da Polícia Federal, PF, para prestar depoimento no inquérito que apura o vazamento de informações sobre uma investigação a respeito de um ataque hacker contra o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, em 2018. As informações são do jornal Folha de São Paulo. Presta atenção, gente, o que é que nós estamos vivendo no Brasil? O presidente da República sendo intimado por um ataque hacker em 2018. Pergunto para vocês, isso aqui é ou não é, gente, uma tentativa de desgastar o atual governo? Nunca se viu as atuações de um judiciário como a gente está vendo hoje contra o Executivo. Tivemos aí governos corruptos que não só fraudaram, como afundaram o Brasil através do roubo. A apuração foi solicitada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, que entendeu que o caso estaria relacionado à enquete das fake news em tramitação na corte. Em julho e agosto deste ano, Bolsonaro criticou a falta de segurança das urnas eletrônicas e apontou evidências da fragilidade do sistema eleitoral. Depois de ouvir o delegado responsável pelo inquérito Aqui, inquérito, afastado por decisão de Moraes e o deputado Felipe Barros, PSL do PR, que teve acesso ao material, a delegada Denise Ribeiro decidiu intimar o presidente da República, gente. Bom, Esta será a segunda vez que Bolsonaro é chamado a depor na PF. A primeira oitiva aconteceu no âmbito de outro inquérito, o que apura a suspeita de interferência do presidente na corporação. Quem assistiu o dossiê ontem aqui com a gente na live, ou quem assistiu o dossiê à parte aí, viu Moro dizendo com as suas próprias palavras, Bolsonaro não interferiu na PF. A única interferência de Bolsonaro na PF foi pedindo que a PF combatesse a corrupção e o crime organizado. Bom, acusação feita pelo ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moura, ao deixar o governo. Em seu depoimento à PF, Felipe Barros afirmou que soube da investigação a partir de uma denúncia que chegou à comissão do voto impresso na Câmara. O projeto debatido pelo colegiado era relatado pelo deputado. Ainda de acordo com Barros, a investigação divulgada por ele, Bolsonaro, não estava sob sigilo. Bom, TSE rebateu, vamos lá. Na época em que Bolsonaro colocou em dúvida a segurança do sistema eleitoral do país, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, rebateu as declarações do presidente e do deputado, Felipe Barros. Em nota, a corte ressarchou interferência externa no pleito. De acordo com o TSE, o episódio de 2018 foi divulgado à época em veículos de comunicação diversos e, embora objeto de inquérito sigiloso, que não era, não se trata de informação nova. O acesso indevido, objeto de investigação, não representou nenhum risco à integridade das eleições. É o que eles dizem, né? De 2018, disse o Tribunal. Isso porque o código fonte dos programas utilizados passa por sucessivas verificações e testes aptas a identificar qualquer alteração ou manipulação. Nada de anormal ocorreu. Na nota do presidente da corte, Luiz Roberto Barroso, o TSE afirmou ainda que encaminhou à Polícia Federal as informações necessárias à apuração dos fatos e prestou as informações disponíveis e que a investigação corre de forma sigilosa e nunca se comunicou ao TSE qual é elemento indicativo de fraude. Nova urna eletrônica. Vamos lá. Na segunda-feira, 13, como noticiado por Oeste, o TSE apresentou uma nova urna eletrônica. Ela será utilizada a partir do ano que vem. Segundo o tribunal, a máquina é mais segura e trará novos recursos de acessibilidade. Atualmente, os eleitores votam em um modelo de urna de 2015, que se tornou alvo de críticas durante o debate do voto auditável. Bom, está aqui a matéria, né, gente? Eu queria entender por que... O engraçado é que na ação de junho, julho, quem acompanhou, viu? Bolsonaro usou nada mais, nada menos do que relatórios do próprio TSE. Eu não entendo isso. O TSE, né, os caras querem intimar Bolsonaro por algo que o próprio TSE atestou. O próprio TSE atestou. Documentos do próprio TSE. Quer dizer, tinha que intimar o TSE, então. Não quem leu a informação e comentou. E sim os autores da informação. Mas vamos tocar o barco pra frente, porque esse é o nosso Brasil. É o poste mijando no cachorro. É uma maravilha. Na descrição do vídeo, gente, a VP, que seja um colaborador do nosso canal, tem conta bancária. Aqueles que puderem ajudar o nosso canal, nós agradecemos pela força, pelo carinho, né? Enfim, a gente está pedindo ajuda aí pra que a galera colabore com o canal pra que a gente possa comprar um equipamento novo aqui pro nosso canal. Enfim, pra que a gente continue trabalhando aqui com vocês, tá bom? Equipamento atual já está dando defeito. Nós tivemos até algumas... Está com mais ou menos uns três meses, que volta e meia a gente está se enganchando por aqui. Então, se você puder ajudar o canal, ajude o canal, dê aquela forcinha. A gente agradece pelo carinho de vocês. Um abraço, fiquem com Deus. Fui. Ai, quase que eu não alcanço.